Abertura Aqui no São João, do litoral ao sertão É forró pra todo lado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Jackson do Pandeiro é Rei de um ritmo bacana Com Mar e Sebastiana No chachado bate o pé Galijo chamado Zé Com os oito baixos na mão Garante a animação Do forró improvisado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Guarda, Lupinha, Melinha Oswaldinho e Marinês Elba, Ramalho, Porvez Já cantou com Gonzaguinha A sanfoneira Chiquinha Acompanha o Gonzagão Durante todo o São João Se voca é muito escutado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Patativa do Açaré Grande poeta da roça Dentro da sua palhoça Nanã vivia da fé Alcimar, Monteiro e Zé Ramalho com vozeirão E a mazã faz distração Com seus cordéis engraçados Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Marcial, Melo e Bilio Dois cabras bons arretados Os três do Nordeste e o Nordeste é sagrado E vão além do Brasil Santana e Gil, Herto Gil Cantam com o coração João Bandeira e Zé Tuvão Dois artistas consagrados Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Alcimar, Alcimar, Valencia e Tom Zé Dois cabras bons de primeira Junto com Tom Oliveira Cantando seus cabras Valdones e Flávio José Cantam coisas do sertão Dois de Valdantas, irmão Cantam com Vila Delgado Isso é quadrão perguntado Isso é responder padrão Tem Fagner, Alcimar, Alcimar, Alcimar Tem Fagner e Capilé Cantando com Dominguinhos Nosso Jorge de Altinho É aplaudido de pé Jesse Eguirino é Artista por vocação Já disse a população Que ele é um cabra arrochado Isso é quadrão perguntado Isso é responder padrão Zé do Norte é cabra bom Disse Geraldo Azevedo Tejinha é bom de dedo Com Pinto do Acordeon Genival Lacerda é bom Desde a minha geração Alejadinho no Baião Em Pombal é respeitado Isso é quadrão perguntado Isso é responder padrão 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 Tchau, tchau.